Para, 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 meu! Caramba! Ô, pô, irmão, não é exagero não! E aí, garoto! Me salvei de uma batida! Tava indo louco ali! E aí, traz o caminhão da frente! Aê! Olá, pessoal do YouTube! Aqui é seu amigo! Aê! Vá! Minha garota, moleque! De volta em Euro Truck! Eu estou aqui... Onde que eu estou? Estou na concessionária, lá! Renault Trucks! Tá fazendo o quê? Rumando caminhão! O destruidor de caminhão tá sempre destruindo! Então, ele tem que arrumar! Eu já tenho já o frete! Então, vamos ver para onde que eu tenho que ir! Já peguei o frete, é só ir lá buscar! A gente começa super prudente! E termina super irresponsável! É isso que acontece! Normalmente, o vídeo do Power Mafia que vocês lêem! O Power Mafia já para carga! Tá ligado? Mas dessa vez vai ser diferente! Vamos já! Ir atrás do frete! Esse é o frete que eu combinei! Vamos lá! Vamos lá! Bom, não foi esse que eu combinei! Mas vai esse mesmo então! Um teste de 15 km! Cadê meu frete? Cadê meu frete? Cadê minha carreta? Vou pegar! Vamos lá! Acho que foi trolado! Deve estar lá na frente aqui! Tá mesmo! Aqui no Eurotrunk você acaba por fazer as coisas dependendo do que você atinge o frete. Eu tinha combinado esse frete para uma carga de carros. Só que eu parei na concessionária para arrumar o gruto e parei para dormir. Aí eu perdi o frete. Com certeza. Meus amigos, canal Danzevedo, canal Gameplay de novo. Canal Luis Play Toy. Canal Nerd Frustrado. O pessoal está sempre ligado no Power Mafia. Só na Power Mafia Games você tem Power Mafia. Olha lá. Está ali os tratores. Power Mafia. Vamos ver se nós engata. Está certinho, tá gente? Está certinho. Aquela ajeitadinha e já podemos começar a caminhada. Atualmente eu estou na França. São dois tratores. 15 quilômetros. Apesar de ser uma carga pesada, não é uma carga dimensionada. Aquele trailer maluco de carga pesada. Apesar de ser uma carga pesada. Vamos lá. São... 15 quilômetros. Só que... Au! Oh! Você está errado. Está vendo aí que você jogou? Não pode, seu horroroso. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Já comecei, gente. Já garoto. Vocês veem que isso, gente, é um dom. É um dom que eu tenho. É um dom natural do Power Mafia. É assim que eu faço. Que bom, que bom. Você vê que eu nem me esforço para isso acontecer. Vocês nem precisam ficar morando. Porque vocês veem que já... Já sai assim. É uma coisa natural. Vamos lá. Garoto. Quem vê pensa, né? É um desenrolado do Gameplay do Power Mafia é isso aí. É assim que eu faço. É assim que eu jogo. Essa carga é mais ou menos leve. Não pesa tanto o caminhão, não. Já são oito e quarenta para a noite. Vou parar o caminhão, se não entrar na rotatória aí. Se não entrar, vou parar o caminhão. Não. Não, não, o Power Mafia. Não. Não. Não, não. o que é isso espetáculo é gente a garota, ai sim emoção de estar aqui com vocês pessoal do youtube estamos na França é um país praticamente novo da Power Mafia Games Ah, entendo com tudo, ai caro! Eu comprei as DLC do Euro Truck, não, França, comprei as Dunkinave, e a França é praticamente um país que eu não andei ainda. E tem uma diferença tremenda quando você tem o DLC e não tem, se é DLC deve ter umas três cidades da França só. Você compra o DLC e abre um monte de cidade, estrada, coisa de louco. E aí, interiorzão mesmo, olha só! Você anda pequena, você anda livre, dá pra correr do jeito que o Power Maffer gosta. Não é um frete do Lorde ou do Trumps, então dá pra sentar o chinelo, a garota! É, tá dando 125, quase. Tente apurar não dá emoção! Aí sim! Será que tem que fazer toda essa volta? Você sabe que o Power Maffer, ele como gamer, ele já pensa assim, tem ali, mais perto, é só jogar um caminhão lá embaixo que fica tudo certo, não dá, tá cheio de cerco. E realmente uma vez, se desse pra jogar caminhão lá embaixo, ia ser espetáculo. O que você fez que eu não ia jogar, ae! Vou passar aqui, olha esse baixo, aceita cartão, olha! O que você fez que eu não ia jogar, o que você fez que eu não ia jogar, o que você fez que eu não ia jogar. Ó, tem certinho, bonitinho. A Maffer gosta de acontecer assim porque... aí ele não faz besteira. Vamos lá. Que garoto, hein, moleque. Viagem à noite. Vinte e duas horas. Três, sete, quatro quilômetros. Agarou, tá, moleque. Olha, Márcio, quer que já fez a duas burradas nesse vídeo? Ah, garoto. Vou sair do principal de novo. Para, 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 meu. Caramba. Ô, pô, irmão, exagero não. E aí, garoto. Salvei de uma batida. Estava indo louco ali. E aí, traz o caminhão da frente. Vamos passar um caminhão de explosivo, ou fogos de artifício. Vou te contar, eu peguei aquela carga uma vez e me arrependi. Dá um trailer aqui, anda fácil, ó. E aí, garoto, que frita, é, ó. E aí, garoto, que frita, é, ó. E aí, vamos que vamos, pessoal do YouTube. A garoto, tá, moleque. Estou ficando sem gasolina. Eu gosto desse caminhão, mas uma arte de vantagem dele, porque ele não roda muito. O tanque dele é um tanque só. Aparece um pouco os caminhões. Ele não tem autonomia muito, muito elevada lá. 302 quilômetros, é, a diversão e alegria no mundo do Paulo, é lá, que está olhando na estrada aqui. Dá uma olhada na estrada e não tira os olhos da estrada, garoto. Eu quase fio o caminhão ali na parceira, na quina. Estamos indo ali para o Leste. Dá pra ver. O novo condicionamento, por... Ah, não, 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 não. Doce. Essa foi quase De novo, gente Pelo Truck Na Power Mafia Game E assim que é A gente tinha o Power Mafia Outro atorzinho em cima O Power Mafia está tentando bater Vamos parar para abastecer Garota A gasolina tem aumentado muito aqui no Brasil Tá bom A peta vai ser um trailer, que legal Só uma cantilhinha desta. Tomar uma agulha. Aí você vê quase nada de agulha. Achei. Deu o que? 350 litros. Aqui, 350 litros são poucos litros de diesel, mas em comparação com outros modelos, o Volvo, por exemplo, ele cabia 700 litros. E vamos lá, volta ao ofício. A garota, vamos lá. Agora ele vai pegar umas estradas mais fechadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 45 quilômetros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O chinelo Amor. Vamos lá. Também na estrada reta. Vamos um caruzãoni. Vamos fazer para o milhadeiro, vai! A garoço! Maravilha! Vamos lá, vai marcar! Aham! Chega! Já estava filhado uma égua! Aí, ó! Aí, ó! Ó, ó! Foi roubado, hein! Foi roubado! Você está ligado, hein mano! Você está ligado o que você fez? Você estava na direita e jogou em cima! Oxa vida, hein! Ai pessoal! Vamos lá! E lá vamos nós! A garoto! Acho que a preencher a cota de hoje, hein! Vamos lá! Eu sei que dá para fazer pior, não dá? Dá! Não! Não! Mas é! Eu acho sim! Não tinha ninguém na frente do cara! O cara estava andando na direita! Com esse caminhão aqui! O cara jogou na esquerda e ferrou! Foi isso que aconteceu! Eu sou uma vítima da sociedade! Vocês tem que ficar em mim! É! A garota, mulher! 180 km! A outra mudança! 1 km! Agora já comprei! Agora já comprei! Comprei minha cota de partida! Tô ganhando dinheiro! Cada vez tenho mais dinheiro na minha conta! mas os motoristas estão ganhando grana, estão felizes, praticamente estou trabalhando com esporte aqui gente. Agora o postamento. A garota, e aí mano? O esquema? O que deu para fazer? O que deu para fazer? O que deu para sempre ver? Estou perdendo o level, podia mandar uns 150, mas o caminhão não aguenta. Ai, ai, ai. O que vocês estão mandando? Maravilha, 105 km, 103 km. O que é isso? O que é isso? O cara da hora. Vamos lá. Suave... Um monte de bilhete, hein? Ela tá com uma boiadeira ali Queria que aparecesse, se ela não aparece no jogo Ou se aparecer, eu não vi Tem as vaquinhas lá dentro Queria levar uns bife Tá simuloso o trajeto ali, hein? Garoto, aí eu tô costurando Vamos, moleque! Au! Pra cá, pra cá Não, pôvemos Não, pôvemos Não, pôvemos Para, cunha Suba Volta por lá de certa pista É só o YouTube Vai achar que você não sabe dirigir, mano Estamos chegando Olha, eu tenho que falar pra vocês Mas... Terceira pessoa É muito mais difícil E é assim que eu faço, gente Obrigado! Tô com o quadril, tô com o quadril Já passou Estamos chegando lá 7 minutos 2 quilômetros 3 da manhã Tem uma volta louca Vira, vira, vira Tem uma volta loucina, galera Praticamente mais um play de satisfeito Vamos lá, garoto Estamos chegando Ai, garoto Vamos lá Para, para, para Será que dá para estacionar aqui? Será que dá para estacionar aqui? Tá, então vamos lá Confirmar, né, ô Ah, na moral Não Totalmente Meu Deus Você não conseguiu colocar a carreta ali, ô Aê, garoto Aê, garoto Olha só A tua parede bonitinha A tua parede tão bonitinha Parou bonitinho A garota Aê Aê, da recebi satisfatório Temos que já estou assim, rosco A garota Emanhou, hein Bom pessoal, vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo Power Mafia, você que curte o meu canal, dá aquele like, e é isso aí, ficando por aqui, um forte abraço do seu amigo Power Mafia para vocês.